Olha o povo, vamos ver os cabas jogando o jogo aqui. O goleiro sempre tem um short mais apertado. Olha aí, olha aí. Vai, vai, vai. Aí tem um 16, tem um 6, tem um 7, tem um 8, tem um 10. É o lado vermelho. Nós não sabemos qual time ainda não, né? Não. Acho que eles são de alguma coisa aí, de parte de jogo, né? Que já estão tudo bem arrumado aí. Olha aí, olha. Está vendo o povo.